Eu sei que você aí já perdeu as esperanças nesse cara aqui, Felipe Drogovic, o brasileiro, que é ali aquele guerreiro que está atrás de uma vaga de fato no grid da Fórmula 1, porque fazer parte da Fórmula 1 é uma coisa, estar no grid é totalmente diferente, e eu sei que você está receoso aí, inclusive, pelas decisões que o piloto fez crescendo em 2024, mas calma, que eu separei uma opinião que também é uma matéria de uma jornalista aí, bastante renomada, que você conhece, e a gente vai fazer uma resenha em cima e discutir, e inclusive eu vou dar minha opinião direta e reta sobre o brasileiro, então bora. Bom, vamos lá, um contexto rápido aqui, a matéria é uma matéria da UOL, que você está vendo bem aí, da Ju Serazoli, uma pessoa que manja muito de Fórmula 1, trabalha ali como produtora, está junto com o pessoal da Band, conheço ela pessoalmente, já vi ela em várias corridas aí pelo mundão, quando eu estava viajando, e também é uma pessoa que já me entrevistou para o podcast dela, então eu confio bastante no que ela fala, na opinião dela, porque ela está lá no meio, bebendo direto da fonte, que é a própria Fórmula 1, e a matéria dela é a seguinte, em um segundo ano, como reserva na Fórmula 1, Drogovic tem cenário melhor por vaga, o que ela quer dizer com isso a gente vai descobrir agora. Aqui está o nosso filho do dragão no carro da Aston Martin, eu vou ler a notícia e vou dando a minha opinião também em cima, vamos lá. Não será o 2024 com o qual Felipe Drogovic sonhava, é claro, isso nem os fãs também esperavam, queria ver o brasileiro num carro. O campeão da principal categoria de acesso à Fórmula 1 em 2022, pois é, ele foi campeão lá em 2022, terá mais um ano como piloto reserva e de teste na Aston Martin, por conta do calendário inchado da categoria, não vai conseguir fazer nenhuma temporada inteira em outra categoria, guarda esse ponto aí. Não que as oportunidades não tenham aparecido, uma porta na Indy, outra na Fórmula E, sondagens do WEC, mas a opção foi por seguir deixando a porta aberta para uma eventual vaga na Fórmula 1 até o final. Pela primeira vez na história, simplesmente nenhuma porta se abriu, o grid que vai começar a temporada 2024 será rigorosamente o mesmo que terminou 2023, infelizmente, porque tem uns caras ali que é braço de rato. Não há motivos para acreditar que isso não vai se repetir ao final deste ano. E Drogovic busca se posicionar de maneira forte no mercado fazendo mais um ano na Aston Martin. Primeiro eu vou dar um aspas aqui meu, tá? Eu acho, eu acho, cada piloto que está ali na Fórmula 2, Fórmula 3, até piloto de outras categorias, Indy, etc, a gente vê notícias de piloto da Indy, eu acho uma desvantagem, tá? E aí a gente tem que pegar a opinião de engenheiro, chefe de equipe, de ex-piloto, mas essa é a minha opinião, eu acho uma grande desvantagem o piloto que fica parado, parado de fato, fica só em simulador, acompanhando a equipe, viajando, etc, aprendendo de fato, absorvendo e aprendendo muita coisa, mas eu acho, na balança ali, a prática sempre vai vencer a teoria. Então, para mim, simulador é teoria, prática é competição de verdade. Então, eu acho que o Drogovic tem uma desvantagem nesse quesito, de estar no segundo ano não disputando nenhuma categoria de fato, tá? Vamos falar isso mais já já. Vamos continuar a matéria. Mas como? Ao longo de 2023, Drogovic fez um extenso programa de testes para prepará-lo para a Fórmula 1. Foram quilômetros e mais quilômetros repassando todos os procedimentos que os pilotos usam durante os treinos livres, classificação e corrida. Esse trabalho continua em 2024, mas com uma atualização importante, e aqui é uma atualização importante de fato. A regra da Fórmula 1 permite testes com os carros usados dois anos antes nas corridas. Então, ele passa a poder andar com o equipamento de 2022, já feito para o conjunto atual das regras da Fórmula 1. Vale lembrar que o Drogovic, em 2023, estava usando aquele carro, aquela carroça de 2021. Então, ele estava fazendo testes com o carro antigo ainda, aquele carro que não tinha as diferenças técnicas, o carro com efeito solo, desse ano de 2022, 2023. Então, o Drogovic vai testar um carro que é mais perto do atual aí, da própria Aston Martin e do próprio restante do grid, o carro com efeito solo para esse ano aí, que é o carro de 2022, no caso. Não era tão bom assim, tá? Mas, vamos lá. Vale do Drogovic será mais um ingrediente no pacote que ele poderá apresentar às equipes para tentar vaga de titular. Ele já tem um bom pacote financeiro, tem boas referências dentro da Aston Martin, e mostrou o serviço, sem cometer erros graves, o que é importante, de fato. Quando esteve na vitrine das oportunidades, tanto no teste pré-temporada quanto nas sessões, treina os livros que teve a chance de fazer. Ele deu um pouquinho de azar no treino livre lá, que o carro dele deu um problema elétrico, se eu não me engano. Ele testou bem pouco. Em 2024, a expectativa é de que Drogovic esteja em todas as corridas como reserva, diferentemente do que aconteceu no passado, quando ele dividiu a função com o Stoffel Van Dorn, que é outro braço de rato também, não sei por que Aston Martin fez isso. Mas, enfim, isso também ajuda a melhorar a sua rede de contatos para poder estar mais bem posicionado quando uma vaga estiver aberta. Até porque é difícil de imaginar que isso aconteça na própria Aston Martin, onde Lance Stroll terá vaga até quando quiser. Isso é um fato, né? Filho do dono. E se Fernando Alonso tiver de ser substituído, será por um outro nome de peso. Qual o nome de peso substituiria Fernando Alonso? Eu não vejo outro além de Max Verstappen ou Lewis Hamilton, mas também não vejo esses dois pilotos indo para a Aston Martin. Vamos lá. A própria Aston vê isso e deixa a porta aberta para a Drugovic ir atrás da vaga que tem renunciado tanto para conseguir. Em 2024, ele será o jovem piloto mais bem preparado em termos de quilometragem em carro de Fórmula 1, inclusive com as regras atuais, tendo um bom pacote de patrocínio e boas referências. O que pesa contra ele é a idade. Ele vai completar 24 anos. E os dois anos fora da competição. Agora é acompanhar os movimentos do mercado. 14 dos índices pilotos têm contrato somente até o final dessa temporada. E é justo dizer que a enorme maioria está de olho na vaga de Sérgio Pérez, que é um desses 14. Isso explica porque a Drugovic decidiu esperar. O Drugovic decidiu esperar, galera. Mas vamos lá. Vamos fazer uma resenha aqui. Vou voltar para o topo. Deixar aqui a matéria. Vamos lá. Vamos dar minha opinião aí. Ó, a Ju Serasoli trouxe vários pontos. Um deles foi o que eu falei no começo, é ele estar dois anos aí já fora de uma competição. Sendo que ele poderia tentar a Super Fórmula lá no Japão, que está sim virando uma categoria forte demais. E referência para os pilotos que saem da Fórmula 2, porque não tem mais espaço, ou porque foram campeões, ou porque foram super bem, e estão fora da Fórmula 1, ou estão como piloto reserva, ou de teste, e vão para a Fórmula japonesa. Drugovic poderia sim ter optado por isso. Pietro Fittipaldi, por exemplo, agora vai correr o ano inteiro na Indy. A Indy é um campeonato renomadíssimo. Corre em ovais, extremamente perigoso. O cara tem que pilotar mesmo, tem que ser sagaz. O Drugovic também acho que não quis cogitar isso. O WEC poderia ter sido uma opção. Quem mais? E outros campeonatos ali que são fortes na Europa, mas o Drugovic optou por continuar como reserva aí da Aston Martin. Isso é uma opção talvez pessoal, ou alguém ali deu uns toques, alguém foi falando, ou a gente, não sei como é que funciona, quem é que ajuda o Drugovic nas decisões, mas com certeza ele tem um plano e uma estratégia. O plano e a estratégia que eu vejo que faz total sentido é porque no fim dessa temporada de 2024, 14 pilotos vão estar com o contrato ali, acabando sendo rasgado, então muito que provavelmente o Drugovic está ali de olho. Eu não acho que o Drugovic vai ser cogitado por uma vaga do Sérgio Pérez na Red Bull, longe disso, esquece. Mas outras equipes, com certeza, ele tem uma grande chance, e sim, de fato, em termos de conhecimento de Fórmula 1, comparado com outros pilotos ali que estão ali, também procurando uma vaguinha, o Drugovic está um passo à frente. Isso eu acho que ele está mesmo, de fato, ele tem essa vantagem. O Drugovic tem vantagem e desvantagem, não tem como estar completão ali com tudo. Mas o maior problema aqui, para mim, é o seguinte, é o seguinte, vamos lá, está cada vez mais difícil chegar na Fórmula 1, mesmo você sendo campeão da Fórmula 2, por quê? Porque as vagas estão cada vez mais limitadas, quem está lá não sai, e as equipes também estão optando por pilotos experientes, em vez de colocar a molecada, o que eu acho um erro gravíssimo, por exemplo, a Haas, ter aquele horrível do Nico Huckenberg, que nunca fez nada, alérgico à pódio, eu sempre vou falar, Kevin Magnussen também, eu acho que, eu particularmente gosto do Kim Meg, mas também acho que já não está com apetite mais, tem muito piloto ali que está nem aí mais para a Fórmula 1, e aí vem esse cara aqui, esse aqui é o primeiro problema, primeiro problema, porque esse cara aqui também tem bagagem já, mandou muito bem nas corridas que fez aí, o Leon Lawson, que vai começar a temporada com o piloto reserva da Alfa Tauri, que vai trocar de nome logo logo, e esse moleque aqui também, na minha opinião, está dois degrauzinhos acima já do Drogovic, por quê? Porque já disputou corridas muito bem, então o Leon Lawson é o primeiro, a primeira pedra no sapato aí, para possíveis vagas que vão vir. Outro cara, o francês que tira sarro do Brasil, Théo Purcher, que foi vice aí, pelo Drogovic, foi guardado no bolso, mas também foi campeão da Fórmula 2, e foi para onde? Super Fórmula, ele sim foi para o Super Fórmula, optou, inclusive a matéria está dizendo aqui, ao contrário de Charles Leclerc e Russell, que foram direto para a Fórmula 1, vários pilotos estão indo ali para a Super Fórmula, que é disputado lá na Ásia, no Japão, etc, e é um carro bem parecido com o de Fórmula 1, quase idêntico com o de Fórmula 2, então é por isso que é um passo plausível para essa molecada. E o último, esse garoto aqui, matéria, Jack Duham, que é reserva ali, de desenvolvimento, da Alpine, aqui a matéria, esse também está ali, encabeçando a lista, então o Drogovic tem concorrentes, tem concorrentes, vamos supor que uma só equipe para 2024 contrate um piloto novo, o Drogovic já teria dois para disputar a vaga com ele, inclusive o Liam Lawson acima, mas a esperança do Drogovic e a nossa é que abram várias vagas, e deixa eu fechar aqui, abram-se várias vagas, e ele consiga pilotar de fato, em algumas não, no calendário inteiro da Fórmula 1, e vê ele aí atrás de pontos, quem sabe pódios, e você aí brasileiro, tenha paciência se ele chegar, porque ele não vai chegar arregaçando e disputando por vitória ali com o Max Verstappen não, tenha paciência e vamos dar apoio para o brasileiro, fechou? Essa é a minha opinião, fiz essa resenha em cima da matéria da Ju Serazoli, que é braba demais. E aposto que você algum dia na sua vida já se imaginou dando fuga na polícia, pois é, mas você sabia que existe uma corrida nos Estados Unidos chamado Cannonball? Que é basicamente isso, Los Angeles até Nova York, a mais de 250 km por hora, e é polícia versus pilotos amadores. Esse vídeo está começando em 5 segundos aí na sua tela, e nem a Netflix faz, tá?